Olá, meus amores, eu estou aqui na loja Pano e Palha. Olha só a coleção aqui, olha, da loja. Aqui é a rua João Teodoro, fica aqui bem de esquina, olha, com a Avenida Valtier. Voltando pra cá, loja Pano e Palha. Olha só, meus amores, a coleção aqui de blusinhas, vestidos, um precinho aí maravilhoso, olha, R$25,00. Essa aqui maravilhosa, em viscolinho, ajusta aqui na cintura. Ela montou aqui com shortinho, olha, vestido R$35,00, olha só. Maravilhoso aqui, olha. Ela montou aqui, olha, com o cintinho também, ajustou, pode usar soltinho, produzar ajustadinho. R$35,00 o vestido em viscose. E a blusinha aqui em viscolinho. Aí vai ter muita coisa bacana aqui na loja, olha só. Colete, kimono, que eu já vou ver o preço pra vocês. Colete, kimono, lindo. Ela montou com a regatinha por baixo, com shortinho. Regatinha, olha só o look da mulher, olha só. Gente, olha só. Lindo, né? Maravilhoso aqui o look que ela montou. Aí aqui, olha, vai ter mais opções aqui de blusinhas. R$25,00 qualquer uma, regatinha, comanguinha. Já vou ver os tamanhos aí pra vocês também, olha só. Mais modelos aqui, ciganinha, opções de estampas e de cores. Os modelos bacanas, meus amores. A qualidade aqui é muito boa. Eu já comprei uma saia aqui, é linda a saia que eu comprei. Olha, mais regatinha aqui, mais blusinhas aqui. Aqui tem pecinhas na Arara, aqui, olha, de R$10,00. Mas é só até durar o estoque. A coleção aqui da loja é bem bacana. Olha só o estoque da loja, gente. Vou mostrar o cartãozinho pra vocês. Olha, loja pano e palha. Instal contato. Esse barulhinho do ventilador, tá, meus amores? Olha, tem um estoque bacana, muito bacana aqui. É bem alta a loja. Um estoque legal aqui, olha. Olha só. Uma Arara aqui, com muitas opções de modelos. Gente, olha só. R$25,00 essa blusa aqui, maravilhosa. Olha o detalhe aqui da manga. Detalhe bem caidinha, aquela manga bem soltinha, bem caidinha. Bem larguinha, olha só. R$25,00. A blusa maravilhosa. Essa outra aqui, com a manguinha, soltinha também. Olha, R$25,00 as blusinhas. E o shortinho também, olha, R$25,00. Tá bem bonito. Tecido bom, tá? Aquele tecido que estica. Vai ter PMG da blusinha. Vai ter também tamanhos dos shortinhos, olha só. Aqui, olha. Essa aqui também está bem bonita, muito bonita. Gente, a coleção aqui é muito bonita. As blusas são muito bonitas aqui. E assim, olha. Essa daqui, viscolinho. O detalhe aqui, olha. Viscolinho. Olha aqui o shortinho. Aquele tecido que estica. Olha só. Vou mostrar de longe aqui pra vocês verem. Olha só, meus amores. Esse vestido aqui, olha, R$35,00. Aquele tecido bem gostoso, bem encorpado o tecido. Olha, o outro modelo ali, olha, de R$35,00. A arara tá bem cheia. E a vendedora tá um pouquinho ocupada aí pra estar mostrando pra nós. Mas vou dar uma passadinha aqui pra vocês verem. Esse aqui é aquele modelo bem soltinho. Olha aquele outro modelo ali, olha, bem soltinho. Com manguinha aqui, olha, caidinha aqui, olha. E de alcinha, manguinha. Olha só o modelo dele. Bem bonito. Vou já mostrar aqui o outro modelinho aqui pra vocês. Olha só, meus amores. Vou mostrar aqui. Ver se vocês dão pra entender aqui o modelo desse vestido aqui, olha. Em viscose, R$35,00. Qualquer modelo dos vestidos, são R$35,00 qualquer modelo. E as blusinhas, R$25,00. Olha só, meus amores. Esse modelo aqui em regata, bem bonitinha. Aqui os modelinhos são diferenciados aí. Pecinhas bacanas. Qualidade boa. Olha só, aqui tem mais modelos. A arara está bem cheia. Mas olha só, dá pra vocês terem ideia. Olha só que é a manguinha. Olha só a manguinha dessa aqui. Deixa eu mostrar mais pra cá, olha. A manguinha dessa. Pra vocês terem ideia. Aqui tem peças bacanas. Qualquer blusinha, R$25,00. Os vestidos R$35,00. A loja bem bacana aqui. Na rua João Teodoro. Fica uma loja quase de esquina. Com a Avenida Valtier. Toda coleção bem bacana. Estoque. Tem muito estoque. Aqui, de cima a baixo. A loja fica bem alta, assim, olha. Muito estoque. Olha, o kimono está R$35,00. Vai ter tamanhos? PMG. PMG, olha. Tem tamanhos aí do kimono R$35,00. Toda coleção aqui bem bacana. Faz envio só por ônibus de excursão. Faz envio a partir de 10 peças variadas aí, tá, meus amores? Por ônibus de excursão, tá? Não faz correio, só ônibus de excursão. Deixando aí uma curtida. Toda coleção lá vai ter grade, PMG, tá? Deixando aí uma curtida, meus amores. Me seguindo no Instagram. Deixando curtida no canal. E quem não for inscrito, se inscrevendo, tá? Pra acompanhar as novidades. Beijo, beijo.